Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é expectativa versus realidade da Shopee E eu trouxe mais pacotinhos, não fui taxada, tudo chegou certinho pra mim, tá? Então já lembrando nesse começo de vídeo, pra quem não assistiu o outro que eu compartilhei Expliquei o porquê eu não estava gravando o vídeo, o meu sumiço aqui, né? Desse tempinho que eu fiquei afastada Corre lá no outro pra assistir E só lembrando, né? Como eu estava dizendo Alguns dos pacotinhos podem ser datas de setembro, algumas de outubro Então assim, tá um pouquinho misturadas as datas Porém, todas as comprinhas tem as datas certinho, conforme chegou eu fui anotando Porém, acabou que na hora de organizar aqui eu acabei misturando, né? Pra poder gerar as pautas de vídeos aqui pra vocês Então assim, tudo que chegou desde o momento que eu não estava gravando até hoje Eu vou compartilhar com vocês E ó, tem muita coisa legal, muita coisa ainda pra me mostrar aqui pra vocês Então eu espero de coração que vocês não me abandonem, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra me dar muito joinha Já aproveita também pra me seguir no Instagram, que é ArrobaCarolDomenices E lá eu posto tudo em primeiríssima pra vocês Tô sempre por lá, tá? E também não deixe de clicar no sininho Se inscrever no canal, né? Primeiramente De clicar no sininho e ativar todas as notificações, tá bom? E é isso, gente! Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo! Bom, gente, eu não fui taxada, como eu disse pra vocês Já abri os pacotinhos, tudo chegou certinho, tá? E ó, vamos começar Eu vou pegar o primeiro pacote Que nada mais é que uma fofurice, né? Carolzinha novamente atacando nas meias Quem acompanhou os vídeos passados sabe que eu mostrei vários pares de meias fofinhas Que eu andei comprando nas promoções Inclusive, aproveite as promoções de datas iguais, gente Dá pra economizar muito! Fica a dica de amiga aí pra vocês, tá? E ó, nada que eu tô mostrando nesse vídeo Eu paguei frete, foi tudo frete grátis E ó, pedi esse par de meia da Minnie Olha que coisa mais lindinha Eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês Do jeito que chegou, gente Eu guardei pra mostrar em vídeo Ó, é aquela meia que calça mais Somente mesmo o pezinho, tá vendo? Eu amo esse estilo de meia Eu acho super confortável E as meinhas são de boa qualidade, viu, gente? Olha que gracinha Eu achei super fofa Acabei pedindo esse parzinho aqui, ó Da Minnie Se eu não me engano, tinha de outros personagens também Mas acabei pedindo da Minnie E esse par de meia custou R$1,99, tá? Vendedor da China Comprei no dia 9 do 9 Postou no dia 11 do 9 E chegou pra mim dia 14 de outubro, tá? O prazo da Shopping é um prazo muito bom Pra quem é novo por aqui Ainda não tá sabendo A Shopping entrega, assim, pelo menos comigo A minha experiência É que chega, assim, no máximo um mês e pouquinho E olhe lá Na maioria tá sendo menos de um mês Até um mês no máximo Não mais que isso Tá chegando super rápido quando é de fora Lógico que os do Brasil Chega em torno de uma semana Depende muito da região que você tá comprando Mas tudo chegou muito rápido Mas olha que gracinha, gente Eu super recomendo pra vocês Essas meinhas aqui, ó Pra quem gosta aí, ó Arrastado dentro de casa, sabe? Muito bom Muito bom, gente, sério Então, ó Expectativa versus realidade aqui Da minha comprinha É positiva Bom, próximo pacotinho Nada mais, nada menos Que cartela de cílios Deixa eu ver quantos que veio aqui Que eu já até esqueci 10 pares de cílios, tá? Eu vou tirar aqui Vou mostrar pra vocês, ó Veio 10 pares de cílios Eu achei super lindo Eu já tinha comprado um bem parecido No AliExpress, né? Que eu mostrei pra vocês E agora Comprei e pedi Esse daqui Olha que lindo Olha que lindo Ele parece bem ser natural Não é aqueles cílios Bem escandaloso Porque eu sei que tem uns Que é bem escandaloso Eu sei que tem pessoas Que gostam Nada contra Mas como eu não sou acostumada Com muita coisa Eu achei esse daqui Eu achei esse daqui Super, assim Mais naturalzinho Sabe? Não muito escandaloso E olha que gracinha Gente 10 pares de cílios, tá? Comprei na promoção E ele custou R$1,99 Vendedor da China Comprei dia 9 do 9 Postado no dia 12 do 9 E chegou pra mim No dia 15 de outubro Eu amei Super recomendo Eles são bem parecidos Com o que eu comprei No No AliExpress, tá? E ó Eu vou falar uma coisa Pra vocês Não é aqueles cílios durinhos Que machucam sempre Os cantinhos, tá vendo? E eu pedi um modelo W043, tá? Eu não lembro Se tinha mais de um modelo Ou se era só esse Mas se caso tiver Foi o W043 Esse modelo Mas expectativa Versus realidade Aqui dos meus cílios É positiva Bom Próximo pacote Gente É acessório E eu pedi Essa corrente aqui Olha que linda Uma choker Olha que gracinha Gente Eu amo Vocês sabem disso Quem me acompanha aqui Já sabe que eu sou Bem a doida Né? De pedir acessório Que eu amo E ó Pedindo prata Tá vendo? Eu achei super fofa E dá pra fazer mix Né? O que eu amo fazer é mix Usar tipo uma curtinha Uma mais ou menos Aqui Uma maior Ou mesmo Só essa Olha que lindo Como que dá um charme No look Eu falo que acessório É tudo Às vezes a gente coloca Um look que não tá tão assim Ou alguma coisa Que tá um pouco apagado Quando você vem com um acessório Um colar Um óculos Qualquer coisa que você coloca Ali de acessório Cara Dá um up Que nem parece mais Aquele mesmo look Sem graça Que a gente tava Ó Então eu pedi Esse daqui E ó Esse aqui Não é aquelas argolinhas Que você nem olha E ela já abre Não é ó A argolinha dela É mais durinha Tá? Não vou dizer que assim Que aquela top Mas ela é bem mais durinha Do que aquelas Que a gente olha E já Já sai Né? Já quebra E esse colar Eu paguei Um real e setenta e seis centavos Vendedor da China Comprei no dia nove do nove Foi postado no dia doze do nove E chegou pra mim No dia quinze de outubro Chegou também Um tempo bem legal Ó E eu amei Gente Se eu não me engano Eu tinha dourado também Tá? Era prato e dourado Se eu não me engano A expectativa Versicialidade aqui Da minha corrente É positiva Bom Próximo É mais um acessório É mais um acessório Porém Dessa vez Eu arrisquei no dourado Eu já mostrei Esse colar No prata Pra vocês Há um tempinho atrás Nos vídeos passados E agora eu pedi no dourado Gente Porque sério Olha que coisa mais linda Sério mesmo Eu não sei se aí na câmera Vai sair Conforme eu quero mostrar Aqui pra vocês Tem um brilho Muito lindo Muito lindo mesmo O prata eu amei E o dourado Não tá sendo diferente Gente Olha que coisa mais linda É toda de pedrinha de strass Tá vendo aqui ó Toda brilhosa Com borboletinha Também é uma choker E fica muito delicado Vocês não tem noção Como que fica lindo Não aguentei Acabei pedindo Do dourado Vou passar a base de unha Que inclusive É uma dica Que eu sempre dou Passa a base de unha Em color nas tuas bijuterias Que vai fazer durar Por muito mais tempo Não que não vai escurecer Um dia vai Porém gente Vai fazer durar muito mais Vai demorar pra ficar escura Então assim É uma dica que eu sempre dou Uso também Tá ó Mas olha que coisa mais linda Gente É sério Eu fico babando Sei que sou suspeita em dizer Mas é muito maravilhosa Viu Se vocês verem na Shopee Pode comprar E esse colar Eu paguei 1,99 Vendedor da China Comprei no dia 9 do 9 Foi postado dia 15 do 9 E chegou também No dia 14 de outubro Mas eu amei gente É muito lindo Pra você usar E eu com look preto Sabe Fazer também aquele mix Pra um colar mais fininho aqui E a chuk aqui Com as borboletinhas Fica super lindo E eu amei Então ó Expectativa versus realidade Aqui do meu colar É positivo Bom Pra finalizar Nada mais nada menos que A louca do óculos de sol Que eu vou deixar A hashtag aqui Pra quem ainda não conhece Pra quem é novo por aqui Seja muito bem-vindo E bora compartilhar Se você ainda não Compartilhou a tua foto Tua selfie Usando um óculos de sol Um óculos também de grau Enfim Compartilha Porque eu sempre Estou compartilhando Vocês no meu Instagram Comentando Curtindo Eu fico muito feliz De ver vocês Usando a hashtag Porque eu me inspiro Muito nos modelos Que vocês postam Assim como vocês Também inspiram em mim Então a gente É inspiração pro outro Viu Então eu quero ver Todo mundo usando a hashtag E me marcando Tá Olha que lindo Gente Eu já tenho vários modelos Deixo aqui Como vocês já sabem Porém eu não tinha Desse tom aqui Esse azul Ele é transparente Eu já falei pra vocês Que esse tipo de óculos Eu não curto tanto Por ser mais transparente Mas eu gosto Principalmente pra usar No dia a dia Dias nublados Sabe Pra dar aquele up Principalmente quando você Vai fazer foto em praia Em lugares mais abertos Sabe Eu gosto Eu acho que fica super diferente Então eu acabei pedindo Esse daqui E esse modelo de óculos É um modelo que eu uso Muito Inclusive eu acho que Eu já tenho todas as cores Dele gente Sério Ó Olha que lindo Sou suspeita em dizer Sou suspeita em dizer Mas Enfim né gente Ó E eu amei Amei mesmo A qualidade é muito boa Do óculos Não é um óculos Molengo Ele é um óculos Mais durinho Mais firme E olha que lindo Gente Sério mesmo Eu amei Né Mais um pra nossa coleção A louca do óculos de sol Então não deixa de compartilhar A hashtag aí E esse óculos Gente Eu paguei 1,99 Vendedor da China Comprei no dia 9 do 9 Foi postado no dia 10 do 9 E chegou dia 14 do 10 Pra mim Olha que lindo Eu amei de verdade Então expectativa Versus realidade A mensagem aqui do meu óculos É positiva Então é isso meus amores Essas foram as comprinhas Da Shopee Que chegou Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Em breve Tô voltando com mais vídeo Viu Então não me abandone Que vai ter muito conteúdo Aqui no canal Prometo pra vocês Que não vou sumir Não deixe de me seguir Que seja confiável Vou deixar também lá Pra vocês Tá Como sugestão Se caso O link original mesmo Não estiver disponível Um super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau